Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o segredo do crédito. Algumas dicas para vocês poderem buscar o crédito, ter os limites aprovados em 2023. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Como vocês sabem, nosso canal tem mais de 7 anos no mercado, no YouTube e também a nossa plataforma do altarendablog.com.br, o nosso Instagram Cartões de Crédito Alta Renda e o nosso TikTok Alta Renda Cartões. Em nossas plataformas você vai encontrar tudo o que você precisar, informações com mais de 5 mil vídeos, mais de 2 mil posts no blog em menos de um ano para vocês aí e todas as informações no nosso Insta e no nosso TikTok. E você pode confiar, viu? Mais de 7 anos com a gente aí, com mais de 15 mil membros no canal, não é para qualquer um, né? E eu só tenho que agradecer a vocês mais uma vez. E nesse vídeo eu vou trazer para vocês algumas dicas para vocês conseguirem aí buscar e alcançar os seus objetivos de crédito, certo? Bem, como vocês sabem, existem muitas fórmulas de você conseguir o crédito. E nessa fórmula do crédito que eu trouxe para vocês hoje, eu vou ajudar vocês a buscar ali e alcançar o objetivo que é ter o crédito, ter o cartão, ter uma conta em um grande banco, ter um financiamento imobiliário, ter um crédito aprovado. E com essas dicas vocês vão ver que é possível buscar e chegar ao cume do sucesso. Como vocês estão vendo aqui na mesa, no nosso estúdio, nós temos aí mais de 1.500 cartões aprovados. Desses 1.500 cartões foi uma saga para chegar até eles. Muitos cartões, eu achava que eu não conseguiria buscar o crédito, ter aquele cartão, devido à dificuldade que é buscar por aquele cartão. Vocês podem ver que eu tenho todos os cartões de cooperativas níveis Infinity Black, que para mim, cooperativa, era muito difícil conseguir ter o crédito em todas as cooperativas, Cressol, Cisprime, Unicred, Cicobi Black Merit e por aí vai. E da mesma forma que eu busquei por esses créditos, essas dicas vão ajudar vocês também a buscar pelo crédito. E a dica número 1 que eu trago para vocês, e dentro desse portfólio de produtos, você vai poder conseguir alcançar os seus objetivos. Vamos então, a primeira dica é você estar com o nome limpo. Então, para você ter o crédito, você precisa estar com o nome limpo. No entanto, você sabe que estar com o nome limpo não é sinônimo hoje no Brasil de ter crédito. Isso serve também para qualquer outro país. Nos dias de hoje, nome limpo é uma obrigação. Portanto, você ter o nome limpo não significa que terá crédito. Através de alguns outros fatores que poderá sim fazer uma grande análise e liberar para você o crédito. Ponto número 1 é você ter o nome limpo. Número 2 é você ter o score de mercado ativo e liberado. Ou seja, dentro dos pilares de crédito, existe uma análise que é feita através dos birôs. Serasa, Boa Vista, Code e SPC Brasil. Se você tem atualizado os seus dados nesses 4 birôs, e você busca por crédito entre a consulta é feita por esses birôs, a sua chance é grande, baseado na análise que você tem com essas instituições financeiras. Então, você tem o nome limpo. Ponto positivo para você. O meu score, ele está mediano, tá bom? 700, 800, 900, tá show, top. E aí você já começa a ter os seus pontos favoráveis para você. Então, nome limpo, score nos 4 birôs, legal. Renda atualizada nos birôs. Cadastro atualizado no mercado. Eu não tenho muitas consultas excessivas no meu nome. Então, o ponto principal aí é você controlar a sua saúde financeira. Quanto mais crédito você pede, mais negativações em seu nome acontecem. Então, ou seja, eles divulgam informações no seu CPF, para o mercado, que você está tentando buscar crédito em várias instituições financeiras. Então, isso não é legal para você. Mesmo que você exclua, isso não vai mudar muita coisa. O ideal é o quê? Que você evite buscar crédito a todo vapor sem ter controle. Então, o ideal é o quê? Você está atrás de um cartão de crédito? Antes de você pedir esse cartão de crédito, certifique-se que você está realmente querendo esse cartão em si. Não sim só aprovar ele e depois vai pedir outro. Não. Procure aquele que você quer primeiro. Qual que você quer? Ah, eu quero o cartão Tudo Azul do Itaú Infinity. Então, vamos focar nesse cartão. Depois você vai para os outros. É comum você ouvir o pessoal falar assim para vocês. Olha, se você quiser um cartão daquele banco, começa com o cartão inferior. Pessoal, se eu fosse por esse caminho, hoje com certeza eu não teria todos esses blacks e infintes que eu tenho. Então, se você for buscando cartões de varejo, cartões inferiores, você vai criando um histórico também com a instituição. No entanto, você vai tomando crédito. E quanto mais crédito você tomar, mais dificuldade você terá para chegar naquele outro cartão. Então, eu não iria por esse caminho. O caminho que eu traçaria com vocês aqui seria nome limpo, score legal. Esse excesso de consultas, não. Excesso de consultas, jamais. Não deixaria de ficar consultando meu nome a todo vapor. Não ficaria entrando em sites de crédito, empréstimo e por aí vai. Mas, Leandro, eu tenho um score bom, eu tenho um nome limpo e eu não consigo crédito em lugar nenhum. Então, nós vamos partir pelo caminho, nós vamos partir pelo princípio, que você precisa construir um crédito. Então, vamos construir um crédito para você conseguir ter o que você quer. E de que forma que você constrói um crédito? Por exemplo, se você conseguir comprar em alguma loja que tenha crediário, essas lojas vão poder parcelar para você, mesmo que seja com juros ou sem juros. Você vai comprar e vai pagar em dia essas parcelas, seis, sete vezes. Você está construindo um crédito. Você pagou em dia esse crédito, você começa a construir um relacionamento. Você vai perceber que em alguns meses, com tudo isso que eu estou falando, nome limpo, score bom, buscou pelo crédito, foi aprovado e está pagando em dia o crédito. Você começa a construir o crédito. E assim o seu score, ele começa a mostrar ao mercado que você compra prazo e paga em dia. Esquece aquela besteira de colocar CPF na nota que vai te dar o score. Isso é mentira. CPF na nota não aumenta score nenhum. O que te dá score é você pagar em dia as suas compras. Fez parcelado, comprou, pagou. Tá certo? Outro ponto legal para você conseguir aí dentro desse manual do crédito é você mostrar para o mercado quem é você. Então, às vezes, o mercado está com dificuldade para entender quem é você. Então, quando você libera os seus dados para a instituição financeira, eles acabam tendo uma outra visão sobre você. Então, por exemplo, cadastro positivo. Está ativo? Você liberou os dados para o cadastro positivo? Nem sei o que é isso, Leandro. Vai no site do Serasa, Boa Vista do Coisa do Brasil e se cadastra. Libere o cadastro positivo. Isso vai te ajudar bastante. Vai mostrar que você compra e paga as contas em dia. As contas que aparecem lá vai mostrar que você compra e paga em dia. Ali é um ponto importante para você. Outro ponto legal é você liberar o Open Fine. Então, por exemplo, você acaba liberando os dados de um banco para outro banco saber quem é você. Isso aqui no canal vem acontecendo com muita frequência e os membros vêm conseguindo muito crédito. Está sendo muito comum aqui no canal liberarem os dados para a Serasa, que agora a Serasa tem a conexão bancária. E a conexão bancária da Serasa ela permite você liberar os dados do banco para a Serasa e a Serasa te conhece um pouco melhor. E a Serasa te conhecendo melhor ela consegue fazer a modelagem de dados sobre você com uma maior performance. Essa maior performance pode chegar a começar a aparecer para você crédito, cartões, limites de outras instituições baseado a essa conexão que você fez. Então é muito importante você hoje estar ligado com as instituições financeiras. Você tem conta no banco A e quer passar os dados para o banco B. O banco B eu quero informar a Serasa. Isso é muito importante. Aqui no canal eu venho divulgando isso para os membros para que eles venham fazendo isso e conseguirem montar o seu crédito da forma que eles querem. Então essas dicas que eu trouxe até agora que é o nome limpo, o cadastro positivo ativo, o score legal, estar criando sua modelagem de dados, ou seja, comprando e criando um novo histórico, pagando em dia, você liberando os dados para o Open Fine, para a conexão bancária. Esses pontos já formam para você a nossa ideia, o produto que se chama esse pilar de crédito. Esse pilar de crédito vai fazer com que você comece a desenhar então aquilo que você busca. Outro ponto principal é você, no começo, você não liberar cartões adicionais para as pessoas que têm o nome sujo no SPC. Vamos supor que você tenha um cartão como titular e você está com o nome limpo, mas o seu cônjuge está com o nome sujo. Então a ideia aqui não é deixar você mostrar isso por enquanto ao mercado. depois que você já conseguiu tudo o que você quer tudo bem, você vai correr o risco tudo bem, mas nesse primeiro momento não juntar os CPFs de uma pessoa que está com o nome sujo com uma pessoa que está com o nome limpo porque caso o banco queira fazer uma análise na sua conta com o CPF dos adicionais eles conseguem puxar. E aí para você talvez não é legal, principalmente para limites. Quando a gente fala desse pilar do crédito que traz para você o certificado de conquista depois de todos esses passos você vai perceber que funcionou. Com essas dicas que eu estou lhe dando você vai perceber que funcionou. Não tem nenhum problema você pedir um cartão de crédito, por exemplo, para fazer o upgrade. Então é muito comum você ter um cartão por exemplo Santander Elite um Platinum ou um Signet e você tenta buscar um Unique Black e um Unique Infinity. Você não está transformando um pedido de um novo cartão. Você está apenas dando upgrade naquele cartão. Então lembra que eu falei para vocês no início que eu não sou a favor de vocês começarem pedindo o cartão simples para depois pular para o Black? Não. Você pode ter um cartão simples um Platinum um Gold um Signet Agora a ideia não é pedir um outro cartão e sim transformar esse cartão nesse outro que você quer. É diferente. Transformar por upgrade você não está buscando o outro cartão. É apenas uma transformação do plástico. Então isso é muito importante você saber disso que isso vai te ajudar também na sua análise de crédito. Você vai perceber que conforme você vai comprando e usando esse cartão vai começar a ter oportunidades para você ter outros cartões ou esse cartão se transformar em um novo cartão. E aí sim você começa a buscar pelo pilar do crédito. Esse pilar do crédito ele é crucial para que você consiga dentro dessas informações que eu dei para vocês a buscar e conquistar aquilo que você almeja. Então nesse bate-papo que eu estou falando para vocês do manual do crédito é muito importante você usar a sua expertise para conseguir buscar esses seus objetivos. E fazer isso fazer bem feito. Quando você faz bem feito você não comete erros e não cometendo erros sua chance é muito maior de conseguir. portanto siga a risca tudo isso que eu falei para vocês. Em alguns meses você vai perceber que tudo mudou para você. Foque apenas em uma instituição financeira no máximo duas. Não atire para todos os lados. Evite ficar jogando piques para um banco para o outro para o outro para o outro que a instituição financeira sabe que você está fazendo. Isso é prejudicial à saúde da sua saúde financeira para você. Não fique jogando dinheiro de um banco para outro banco para outro banco para criar uma falsa movimentação porque o banco sabe disso. E você pode ter uma surpresa de ter a conta encerrada por interesse comercial por esse motivo. Pessoal como vocês sabem eu tenho mais de sete anos e meio aqui no canal Alta Renda Cartões e desde os meus 16 anos eu tenho 45 anos que eu trabalho com a saúde financeira dentro das empresas que eu trabalhei da minha e hoje no canal. Então você pode confiar em mim devido a tudo isso que você já sabe da minha vida da minha história do nosso canal o que eu tenho para trazer para vocês são dicas riquíssimas do que eu tenho de conhecimento de experiência com o mercado junto aos birôs de crédito eu sou o único youtuber que esteve nos quatro birôs de crédito e que tenho relacionamento com as quatro instituições financeiras com os quatro birôs de crédito do país sem tirar uma vírgula. Então vocês podem confiar no que eu estou falando porque eu sei o que eu estou falando para vocês buscar crédito isso que eu estou te passando é vendido por aí e eu estou lhe dando essa aula de graça para que você tenha o conhecimento ou a sabedoria para buscar com as suas próprias pernas e ter a busca do crédito. Quando você perceber que você chegou ao pilar aprovou aquilo que você busca você vai perceber que vai começar a aparecer para você cheque especial cartão de crédito limites na sua conta e aí você vai ver que tudo que você fez tem feito está acontecendo. Agora existem casos de pessoas que realmente teve problema no passado que existe uma marcação interna com o banco e que eu não vou conseguir isso vai acontecer também. Então em alguns casos a ideia é fazer de uma outra forma mas não esse vídeo. Nos próximos vídeos eu trago para vocês como sair da marcação interna que existe com o banco para que você consiga então buscar crédito novamente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui pelo canal Cartões de Crédito e Autarrenda. Vamos para os abraços então? Danilo Barbosa um grande abraço Jean Farias um grande abraço Leandro Portela um grande abraço Anderson Dick você antenado um abraço Maicon Rodrigues um grande abraço para você também. Pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo Fique com Deus. Tchau Tchau